É só trocar o mapa, velho. Aquele mapa tava um nojo pra mim. Oi, Geo! Oi, Geo! Mas não é o mapa que é bonito, eu gosto de TR. É aquele mapa que é horrível. Não, aquele mapa é bom pro jogo já, velho. Não, de CT, mano, que de TR é horrível. CT e TR, velho. Não, eu não gosto de bater com aquele mapa. Oh, menino venenoso ali, velho. Nossa, que peixada aqui, velho. Que peixada aqui, velho. Que peixada aqui, velho. Que peixada aqui, velho. Eu peitei com orgulho aqui, mano. CT, mano, vai. Deixa eu matar. Deixa ele plantar, Geo. Nem deu o sinal da granada aqui, velho. Olha o cara daqui. Vai, Dekka. Planta. Pra onde? A bomba foi plantada. Abre a sala depois, velho. Tá tecado, tá tecado, tá tecado. Tem que ir eles. Aonde? Esse vai ser o nosso Major. Pera aí. Oi? Esse aqui, esse aqui é o nosso Major. Esse aqui, ó. Já tem um sniper na ponta. Não, chega. Vambar. A bomba foi plantada. Cês tão me seguindo, é isso? Claro. Não, eu não tô gravando mais não. Tchê, costa aqui, ó. Tchê, costa aqui, ó. Aqui, ó. Lá, lá, lá. O arranho, ó. Onde que eu tô? Lá na bola. Begada, do céu, que bala foi essa? Uma só? E foi a... Ah, meu Deus. Be point, be point, be point. O Gabriel não tá, gente. Manda o raid. Entrou mais um aqui? Sobrou ali o Gohan peitão. O Gohan tá fã, mas ele viu. Nossa, eu mandei pro ataque da clã, mano. Não tem. O Gohan correu, mano. Que burrito. Nossa. Oh, mas o Alan vai tirar até 30, gente.